Olá, olá turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos estudar a distribuição atual da população pelo território. É importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, com seu material à mão. Por que e para que? Porque vai melhorar o seu aprendizado e vai facilitar a compreensão do conteúdo. Ok, meus amores? Isso é muito importante. Tudo bem? É importante também que você acompanhe a leitura, observe o mapa, faça a leitura visual e case as imagens com o texto. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. A numerosa população brasileira não está igualmente distribuída no território do país. Por isso, temos áreas muito povoadas e outras pouco habitadas. Observe o mapa abaixo. E aí nós vamos observar com muita atenção. Primeiramente, o título. Brasil, distribuição da população 2010. Vamos ver o que representam essas cores. Ok, meus amores? Então, vamos lá. As cores mais claras representam áreas com menor quantidade de habitantes, como aquelas localizadas no interior do país. E aqui você vai observar que as cores são mais claras, tá certo? As cores mais escuras representam as áreas com maior número de habitantes, como a faixa litorânea e os arredores das capitais brasileiras. Ou seja, há mais pessoas morando na faixa litorânea e menos pessoas morando no interior do país. Ok? Então, vamos lá. Pinte de amarelo os nomes dos estados menos habitados e de vermelho os nomes dos estados mais habitados. Rio de Janeiro, e olha aqui. Rio de Janeiro, nós vamos pintar. E aí, eu quero saber de vocês, tá certo? Amarelo ou vermelho? E o Amazonas? São Paulo, Roraima, Santa Catarina, Tocantins. Todos eles você vai utilizar ou amarelo ou vermelho. Isso, gente, você vai fazer com êxito, fazendo a leitura desse mapa com muita atenção. São áreas mais claras menos é pouco habitado, por assim dizer. Áreas mais escuras é onde há maior número de habitantes. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Verifica a distribuição da população no estado onde você vive. O estado é pouco ou muito povoado. E aí, vamos lá para o Piauí. E aqui nós moramos. Aqui, Terezina. Então, vamos lá. Vamos observar. Observando as cores, você vai também observar a legenda. E você vai ter condições de responder. Ok? Vamos prosseguir. Deslocamento de pessoas. E aí, nós já vimos o que motivou essas pessoas. O que foi que possibilitou o movimento dessas pessoas. Do litoral para o interior. Do interior para outras áreas. E aqui nós vamos conhecer outros conceitos. Tá certo? O deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um local para viver em outro é chamado de migração. Olha só. Esse deslocamento das pessoas para sair de um local e ir para outro local é migração. Esse movimento pode ocorrer dentro de um mesmo país. E, nesse caso, são chamados migrações internas. Internas por quê? Porque acontece dentro do mesmo país. Quando ocorre em direção a outros países, são chamados de migrações externas. No Brasil, as migrações internas são frequentes. Podem ocorrer de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo e de uma área rural para a outra. A população brasileira também se deslocar de um estado para a outra, de uma região para a outra, migração interregional. Observem no mapa abaixo, a direção das principais migrações internas do Brasil entre as décadas de 1980 e 2010. E, olha só, observem, por favor, as setas, tá certo? Vamos lá para o que diz cada uma dessas setas. Essa seta, olha aqui, as setas mais largas representam o maior número de pessoas. E, olha só, as setas mais estreitas representam o menor número de pessoas. Há migrações internas entre todas as regiões brasileiras, com maior movimento entre as regiões nordeste e sudeste. Olha só. Então, agora nós já sabemos o que indica, o que representa cada uma dessas setas. E aqui nós vamos para a legenda das regiões, tá certo? E, olha só, para que você saiba e compreenda o que está sendo representado nesse mapa. Aqui nós temos uma atividade. E aí, mais uma vez, eu convido você a fazer uma segunda leitura, tá certo? E responder a sua atividade. Eu vou explicar. Mas, mais uma vez, eu insisto. Leia novamente o texto, observe as legendas, os mapas, leia com atenção. E aí, com certeza, você vai responder a sua atividade com alegria e com êxito. Certo, meus amores? Então, vamos lá. De acordo com o mapa da página 318. Então, vamos lá para o mapa da página 318. Esse mapa, certo? Ele chama a atenção e pede para que você volte a esse mapa e faça uma segunda leitura com atenção. Então, vamos lá para as questões. Em que, letra A, em que área do território brasileiro ocorre a maior concentração de habitantes? E aí, você vai voltar ao mapa e responder, tá certo? B, em qual porção do país ocorre a menor concentração de habitantes? E também dá para responder numa boa. No caderno, separa os estados citados a seguir em dois grupos. Os três estados de maior concentração populacional e os três estados menos habitados. E aqui nós temos o nome dos estados e você vai fazer um quadrinho. Aquele com maior concentração e aquele menos habitado. Tá certo? Letra O. Bom, desculpa. Segunda questão. O que são migrações internas? No próprio texto, já vai te dando condições de você responder. Tá certo? De que maneira elas podem ocorrer? Nós vamos voltar ao texto, onde nós vimos esses conceitos e vamos responder. Terceira questão. O que são migrações externas? Também vimos isso no texto. Você conhece alguém que migrou para outro país? Se sim, para qual país? Se sim, para qual país? Pesquise se no estado ou no município onde você vive há fluxo de pessoas, há fluxo de migrantes. Desculpa. Migrantes. Esse fluxo é de entrada ou de saída de migrantes? Descreva os principais motivos dessa migração. Se houver, registre sua pesquisa no caderno. Tá certo? E aqui, eu quero convidar vocês, cada um de vocês, a fazer a leitura desse resumo. Isso vai fundamentar a sua aula com muita atenção. Tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura e responder as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima.